Salve meu filho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, rapaziada, eu culei lá no Freeport pra mostrar pra vocês um vídeo que vocês tem me pedido muito essa semana, rapaziada. Vou gravar um vídeo de perfume. Vou gravar um vídeo de perfume. Então, rapaziada, eu culei lá no Freeport que tava tendo a quarta fabulosa, que funciona a quarta e aí já emenda a quinta louca. Entendeu, rapaziada? A quarta fabulosa e a quinta louca. E eu culei lá pra mostrar pra vocês os perfumes importados, rapaziada. O cheiro da realeza. E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo. Inscreva-se no canal, comenta muito aí, rapaziada. E deixa o likezão brabo. Bora pro vídeo, né? Tropa, que tá brabo demais. Pronto, rapaziada. Essa daqui já é a segunda loja que tem aqui no Freeport. É Essências, Perfumes e Companhias. Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Aquele azarro tá R$106,80 e de 100ml. Ele tá R$90,00, tropa. Acho que tá mais barato que na outra loja lá, viu? Olha, Burberry. Burberry de 100ml. R$133,00, rapaziada. Será que cheiroso? É madeirado. Quem gosta de madeira aí, ó? Olha ele. É o Google Boss, filho. Maravilhoso. Vamos ver quanto que tá aqui o DCML, rapaziada. Burberry. R$112,00, tropa. Olha lá, R$112,00, R$112,00. Tem as versões Black. E aquele Boss, esse Boss aqui eu nunca vi não, rapaziada. É moral mesmo. Rapaziada, eu decido aqui dar uma meca lacrada. Ó mãe, esse aqui, como é bonito. Tô gravando aqui pra mandar pra minha mãe, tá? Acho que já tá no fim. Vamos lá, vamos lá. Tá vendo? Ó, da MF6, ó. Tá tendo alguma promoção hoje? Tem 15% de desconto. Qualquer um? Ou assim, mandi algum valor. Acho que tá no favor deste aneldo. E estes que tão assim já estão na campanha. Ah, estes que já é da campanha. Sim. Tá bem, obrigado. Nada. Esse daqui é de 80, 50 ml. 62. Já o de 100, 83, tropa. Tava aluno, hein? Vamos ver se. Esse aqui, rapaziada, que coisa linda. Vamos ver quanto que tá ele de 100 ml. 86, rapaziada. E o que, né, tropa? O brabo da galera, rapaziada. Salvagem. Ele tá 123. E esse aqui que é o brabo, que eu tô ligado. Magnético. testa aí, boy. Cadê o negócio? E aí? Dá o veredito. Fake net. 8,5. 8,5? Caraca, esse aqui é bom, velho. Esse aqui pra mim é o melhor, rapaziada. Dá salvagem, né? Que eu tô falando. Esse aqui já é amadeirado. Quem gosta do lael, pega esse layout aqui, né? Que tá só os brabo de cada um. 2, 4, 6. Esse mambã aqui tá quanto? Não, vamos ver de 100 ml, né, rapaziada. A gente só precisa de 100 ml. 64. Ó, rapaziada. A menina aqui me falou que esse preço aqui já é o que tá agora. Então, esse perfume aqui é esse preço. Esse aqui é o... Do T'Gabbana. Do T'Gabbana. Tem esse daqui também. Que eu não sei se ele não tá com plaquinha. Então não é o mesmo preço. Ah, não. Tá ali, ó. 70 agora. Antes ele era... Que? Tá. Rápido isso aqui. 49, pô. Oxi. Ó, rapaziada. Eu acho que aqui o preço tá melhor que Delta Lodge, mano. Esse aqui é dos LGBT, ó. Não tem preço. Na verdade tem. Ele tá 95. Mas olha aqui o Gold. Tá 72, ó. Do Jean Paul Gualtier. Ó. Esse tá... Ele tá com preço normal. 71, tropa. Olha o Blackzão, Blackzão. Blackzão tá 76. E esse daqui é de... 75 ml. Esse aqui é de... Esse aqui é de 125. 125. Tá 104. E tropa. Se o meu vocês tiver uma oportunidade, compra esse aqui, rapaziada. Vocês não vão se arrepender, mano. Ou esse, ou esse. Mano, é muito bom, velho. 115 de 150. Isso que é do quê? 50, ó. 7,2. É, rapaziada, ó. As Carolina Herrera aqui, ó. 74, mano. Podia ser todos, né? O mesmo preço. É, rapaziada. Puts, 56 ali a caixa é grandona. 83,50. Apaziada. 22, silver. Experimenta aí, boy. É o quê? Experimenta aí. Olha aí, se isso é bom. É doce, velho. É doce. Deixa eu experimentar. Qual que é o cheiro? Lá, ele. É bom. Nove. Rapaziada, polos, polos. Esse polo aqui, rapaziada. 68. De 75 ml. E de 125. Tá sem preço. Não, não, vamos saber. Ó, tem um verdão. 118 ml. Tá em 64. Apareado, bora testar esse aqui, ó. Do robôzinho. Robôzinho preto. Esse aqui é o lançamento. É. Dê a menina. Esse daqui é o lançamento, né? É, sim. Vamos fazer o teste desse bom dia. Eu acho que eu errei. Vai, fada aí. Vai, boy. Deixa o cheiro. Maravilha, pô. Sinto o cheiro do sucesso. Nove. 75. Clica aqui, o silver. Tem que arrancar a cabeça do robô, pô. É, tem que tirar a cabeça. Saiu já? Qual que é o melhor, o preto ou o prateado? O preto. O preto. Rapaziada, o perfume do Cristiano Ronaldo. Bora fazer o teste aqui do perfume do Cristiano Ronaldo. Cheguei, boy. Bora sentir o cheiro do CR7. Pode escolher, qualquer um. Quanto que tá o perfume do bicho? 60 conto. Vai sair com o cheiro do suor dele aqui. Esse tá... 50. Aí, boy. Acho que tu usou daqui embaixo quando eu aperta? Sim. Fui. Deixa eu ver o cheiro do homem. Você sabe me lembra o que? Musque. Tu fez pintosa esbora. É, pagando o perfume do leu, o homem é bom. Oh, isso aqui é isso? Vem, o vermelho. Entre o vermelho e o verde, só mais o verde. Rapaziada, tem uns prados aqui, ó. Pradinha. Feito e doze. Esse aqui deve ser bom. Muito ótimo. Rapaziada. Os invictos aqui, ó. 70, troca. 70. Cheguei, boy. Bora testar aqui o invicto. Eu já tô sentindo... Tá fome mesmo. Isso aqui? Vai. Eu tô sentindo mais, meu. Solta, bicho. Acabou de chover. Caraca, véi. Peraí, pô. Tu vai botar um negócio dentro do meu nariz. Mano, isso é muito bom, véi. Nada de muito bom. Isso aqui merece. Isso merece, rapaziada. Esse tá muito... Muito maravilhoso. Rapaziada, tem, ó. Esse invicto aqui. Que é diferente daquele. Esse tá... 101. Lá, ele. Cento e ninguém não, rapaz. Esse aqui é de 80. É de 83, rapaziada. Esse aqui. E esse aqui. De 80. Dá 7,8. E de 100. Eu não consigo mostrar. 103. Vamos arrumar aqui bonitinho. Que as meninas deixaram a gente gravar aqui, né, rapaziada? Olha, rapaziada. Isso é 102, mano. Versátil. Pô, vamos testar esses versátil aqui que eu nunca provei não, versátil. É esses aqui. Agora, eu acho que esse aqui que é o brabo. Esse tá 120. 120. Acho que tudo é igual. 115. E... Tá sem preço. E o perfume, hein? Qual, mano? Aquilo lá. Esse aqui? É. Versátil. Deu o veredito. E aí? Top. Mais ou menos. Tem melhor por aqui. Rapaziada, esse aqui é de São Louvão. Fazer um teste. Espírito é certo, velho. Oxe, acho que não tem como é. Tá bom, senão vai gastar o perfeito, não. Ó o bicho duro pra fechar. Esse é bem suave. E aí? Tem cheiro de quê? Isso, claro. Tem um cheiro de sabonete. Gel de banho. Tá 90, esse. Tem um cheiro de gel de banho. E aí? Isso é bom pra dormir. Caraca, rapaz. Você tá menino? Aí tem uns clássicos. Esse tá 133. Esse tá 124. E esse tá 93. Eu acho que eu já mostrei os perfumes aqui que tinha que mostrar pra vocês. Ah, esqueci desse aqui, ó. One Million, tá 71. Dizem que todo mundo conhece o cheiro desse perfume. Conhece o cheiro desse perfume, né, boy? Claro. Então, esse aqui é o novo. Esse aqui eu nunca vi, não. Será que é parecido o cheiro? Pega aí. Pega aí. Tem uma derrubada aqui. Duas chapambadas. Ó, tem um botão aqui. Qual o seu veredito? Onze. Nossa, o antigo era melhor. Onze. Mostrei os perfumes todos que tinha aqui na prateleira. Agora troco. Vou mostrar pra vocês uns kits que já vem pronto aqui, mano. Que vocês podem dar de presente. Ou vocês podem pegar pra vocês mesmo. Se liga. Ó. Estudado de Gabana. Ele tá 67, rapaziada. Já vi um kit. Agora eu só não sei o que que vem dentro. É que dá pra nós abrir? Não dá. Mas tem aqui, rapaziada. Tem outro aqui também. Ah. Basicamente vem esse aqui, ó. Um perfume e um creme. Esse tá 71, rapaziada. Ó, tem um kitzão do CR7. Tem um kit da Invicts. Se liga. Esse kit tá 73. Meu perfume acho que é de 50ml, se não sei. Tem um batom. Tem um da Gucci. O da Gucci tá 102, rapaziada. O da Tom. Tá 100 preço. Ó, tropa. Tem mais uns kits aqui da boss. Tá 107. Pô, esse kit aqui tá valendo a pena, rapaziada. Pega, pega, pega. Só pra dar, ó. Um invés de ir nas meninas aí que assistem o vídeo. Se liga. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Pô, gostou dessa daqui, ó. Vai dar pra, ó. Novinha dele. Não sabe nem abrir. Vai derrubar isso aí. Desiste, rapaziada. Começando aqui, ó. O lado feminino. Olha esse Tron to Vip, mano. Esse aqui é muito bom, rapaziada. Na moral, meu. Ele tá 103. Rapaziada, esses aqui são os bravos femininos, mano. E tem mais ali, ó. O clássico é esse aqui, né? Ei, boy, chega aí. Chega aí, boy. Chega, boy. Papel aí. Imagina, eu tô cheirando cangote de uma gata. Com esse cheiro aí, mano. Apaixonante. Esse foi a mãe que eu teria pra casar. Podia o quê? Já pedia pra casar na hora. Mano, tem cheiro de fruta, velho. Cheiro frutado. Muito bom esse aqui, rapaziada. Só um sapatinho. Olha, rapaziada. Ele tá por 89. Agora. Quem vem aqui agora, leva ele por 89. Olha, esse aqui é o brabo. Ele tá com tudo. Pegou, cara. E aí? Apaixonante? Demais. Qual a nota? 13.5. Vou mostrar que os perfumes femininos que eu sei que são bons, mano. Que esses candles aqui, velho, são muito bons, mano. Esse vermelho aqui é bom. Ele tá saindo por 80ml, rapaziada. Ele tá saindo por 80ml, rapaziada. Agora. Agora. 80. Não sei se são todos, né? Mas... Esse aqui tá... E aí? E aí? Tá sentindo isso, né? Já sentiu já. Caraca, mami. Esse é muito bom, mano. Muito bom, mano. Esse aqui, ó. Esse aqui tá por 67ml. Esse é de... 30ml. Esse é de 100ml. Esse é de 200ml. 160ml. Toma. O preço do cheiro é esse, rapaziada. Também tem as micas femininas. Tá 60ml, ó. As micas femininas. Bom, cheiro. Esse aqui é lançamento. 155. Descrei. Daí o veredito. Tá bem. Sua velha, pessoal. Rapaziada. Prada. Agora ele tá. 102. Eu quero um, acho. Caraca, é muito bom, mano. Mano, esse aqui tem... Cheiro de sovaco limpo, velho. Pega aí, mano. Sinto o cheiro. Sinto o cheiro. Cheiro da riqueza. Mano, muito bom. Bom? Top. Qual a nota? Nove. Muito bom mesmo também. Eu vou ver os robôzinhos feminino também. Mas tem uns kits aqui, ó. Não. Olha o seu idade pra gente parnauvinha. Sinto. Mano, isso deve ser muito bom, velho. Aí, troca. Os robôzinhos femininos. Brabo. 56. Esse é por 80, eu acho, ml. 50 ml. O de 100... O de 100... Olha, tá 86, rapaziada. 86, troca. Deve ser o preço do 100 ml. Vou testar com o robôzinho. Cheira. E aí? Tá parecido. Tá show aí, velho. Parecido? É, velho. É. Mas é, velho. Esse aqui... Feminino até agora é o mesmo. O robôzinho feminino. Esse aqui, ó. Agora eu vou testar o C2. E aí, boy? O que tu acha? Esse daí é o Black. Esse aqui é forte também. Parece ele com o macho. É, parece mesmo. Mas é muito bom também. Esse aqui também tem muita... Esse é o Rosé. Esse é o Rosé. Rapaziada, os três são bons, mas esse aqui é o melhor. Rapaziada, já encontrei aqui a Malta Braba. E a gente encontrou mais uma loja de perfume aqui, rapaz. Perfumes e companhias. Olha aqui a fachada. A gente vai testar mais um perfume aqui. Pra ver se é bom. Ó, aqui já tem o Ebi San Lovão. Bora testar o Ebi San Lovão que eu falei. Que é o Braba. Ah, é o Libre. Mas a gente não experimentou, não. Não experimentou, não. Isso aí, né? Bora experimentar, pô. O que ele é clarinho aqui, ó. Ele é o melhor. Esse não experimentou, não. Certo. A gente nem sente o cheiro, já passa. Brabo. Cadê? Deixa eu ver. Caraca, o bicho é bom mesmo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato. Caraca, o bicho é bom mesmo. Galera, esse aqui que é o Brabão, mano. Esse é o Brabão. Se for o preço dele, ele tá aqui, ó. 95. Cadê? Pega aí. Costas, tá? Ali? Tá ligado. Quem? Mariel. Sentirem, sentirem. Cuidado, saco. É bom também. Boa, né? Mas o outro é melhor. O Libre tá melhor, mano? O novo tá melhor. Rapaziada, colhei aqui no Starbucks. Hoje tem sina, rapaz. Vou dar um link pra um bolo bonitão aqui, ó. Hoje, rapaziada, eu peguei um refresh pra experimentar, mano, que eu vejo os caras tomando lá nos Estados Unidos direto. Vamos ver se é bom, né, troca? Aí, rapaziada, eu já peguei aqui, ó. Isso aqui que eu acho que é de pitaya, mano, com não sei o que mais. Vamos ver se é bom mesmo, porque os caras tomam isso aqui direto lá nos Estados Unidos. Rapaziada, 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 aqui, ó. Vamos experimentar aqui. O cheirinho é bom, hein? É bom quando tu pega um pedacinho desse daí e martiga. Fica docinho. Fica docinho. Né? Bomzinho. Bomzinho. Vamos ver aqui a reação. Dá teu veredito aí, bai. Não tem muito gosto, não, bai. Tem que comer um pouquinho de açúcar. Açúcar faz mal, bai. Se quer... Cabeça, cabeça, cabeça. Zero açúcar. Rapaziada, esse daí foi o vídeo pra vocês. De lojas de perfumes. Coisa que eu tô... É cheiroso, rapaziada. Sem cheirar aqui, mano. Eu tô com o cheiro de todos os perfumes que vocês viram. Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal tava pedindo muito vídeo de perfume. E é isso aí, tropa. Espero que vocês gostem. Deixa o likezão. Se inscreve. Comenta muito aí qual as próximas lojas. É nóis. Falou. Valeu. Fui.